Extension Manager é o utilitário gerenciador de extensão desenvolvido por Matt Jakeman para facilitar nossas vidas ao usar o ambiente de desktop Gnome. Extension Manager permite gerenciar facilmente suas extensões instaladas do Gnome Shell, semelhante ao que o aplicativo oficial Gnome Extensions faz, mas também permite que você navegue no site extensions.gnome.org diretamente de dentro do aplicativo se você quiser instalar mais extensões em sua área de trabalho Gnome. Você também pode remover, desativar e configurar extensões instaladas de dentro do aplicativo. Veja o artigo no livre e aberto para mais detalhes.